O evento é um evento fechado, que nós estamos gravando, e esse material vai servir de base para a montagem do bloco temático sobre convergência digital dentro do Projeto Brasil. Só para dar um pequeno histórico do Projeto Brasil, nós estamos com uns 50 eventos que foram feitos ao longo dos últimos anos, e a ideia básica é montar fóruns de discussão abertos sobre os grandes temas nacionais, partindo de dois pressupostos. O primeiro é que você tem um conhecimento difuso hoje na sociedade muito grande, que em geral a imprensa não consegue captar, porque o modo de produção nosso tradicional é o jornalista ir atrás da fonte. Quando você não sabe quem é a fonte, não dá para ir atrás. E com a internet, blogs, fóruns de discussão e tudo, você tem um conhecimento difuso de pessoas especialistas e visões diversas sobre o tema que enriquecem profundamente o debate. E com essas ferramentas de internet, você ganha uma dimensão muito grande para poder consolidar as chamadas teses legítimas. E a partir da exposição de argumentos de lado a lado, você conseguir dar uma visibilidade para a discussão pública, que antes era impossível até pela falta de ferramentas e tudo mais. O projeto do Brasil é composto de workshops ou seminários. A partir desses workshops se define uma pauta de discussão. Ele vai para um fórum online. Nós estamos com um conjunto de ferramentas hoje de criação de comunidades para discussão de políticas públicas. Essas ferramentas englobam bibliotecas para os principais trabalhos, englobam fóruns online onde aquelas tarefas críticas vão ser discutidas e aprofundadas. Engloba também o que nós chamamos de documento mestre, que são as conclusões, aquelas informações objetivas que a pessoa precisa para poder entender o tema e entender as questões polêmicas que têm que ser discutidas. Essas tarefas críticas estão sendo alimentadas através do WIC. E o blog está integrado também. Por enquanto está o meu blog no WIC, junto com o Projeto Brasil também, para você fazer as provocações, chamadas e aqueles temas mais imediatos. Então, quando o tema ganha, é um tema que transcende o dia, ele vai para o fórum de discussão e lá se amplia essa discussão. E o Projeto Brasil entra agora nessa segunda fase com essas novas ferramentas e com um conjunto de conselheiros temáticos para cada um dos temas. Então, a nossa intenção é sair daqui com um entendimento melhor sobre o que está ocorrendo nesse campo da convergência digital, os problemas de regulação, entender o que significa o direito do consumidor, a isonomia de competição e outros aspectos ligados ao tema. O material que está sendo filmado é que ele vai ser editado para facilitar a leitura por temas. e a partir dessa discussão nós aprofundamos os temas através da internet e através de entrevistas com especialistas, usando todo o conjunto de ferramentas da imprensa tradicional e dos novos sistemas tecnológicos. Da imprensa tradicional você é atrás da fonte, entrevistar, gravar, tirar matérias, pegar trabalhos e dos sistemas novos através das conclusões que se podem tirar a partir dos fóruns de discussão. Eu queria agradecer muito a presença aqui dos nossos convidados, em especial do Mário, que na tarde aqui ele vai ser vovô, mas teve aí a gentileza de participar primeiro aqui para depois voltar correndo lá para o Rio de Janeiro. Bom, então nós vamos começar. A discussão são os novos modelos de negócio a partir dessa convergência digital. Os atores dentro dessa convergência digital, os rumos da produção independente regional, dentro dessa ideia de uma regulamentação das comunicações que permita aí, em global, o que é o negócio das comunicações hoje em dia, que é um conceito básico inicial para se entender a regulamentação necessária. Então eu passo para a apresentação do Ricardo Ká, que é presidente da Brasil Telecom. Bom dia, bom dia, Nacif, obrigado. Quero saudar aqui à mesa o Nacif pelo convite, pela iniciativa tão boa, o Mário César, meu amigo, e o grande responsável pela TIM ter esse resultado fabuloso, esse exemplo entre as operadoras grandes, e o Alexandre Anenberg, um grande conhecedor do mercado de TV para assinatura e uma figura antológica no setor, que sempre está presente, nos ajudando a entender o que precisamos fazer para melhorar. Também quero saudar o Etevaldo, que está aqui, nosso decano, né, Etevaldo, professor, e falar um pouquinho sobre a visão da Brasil Telecom, nessa questão da regulamentação e como que o mundo está mudando tão rápido. Vou fazer uma apresentação relativamente rápida, para a gente ter tempo depois de conversar um pouquinho. e falar um pouco mais conceitual e deixar para entrar, fiz de propósito não entrar especificamente nos artigos das leis, apesar de que a gente sempre pode comentar isso, mas de fato a convergência hoje, para ela ser completa, ela precisa contemplar toda a cadeia de serviço, que vai desde o conteúdo, passando pela infraestrutura, serviços e os terminais. Quer dizer, o consumidor hoje, ele só se satisfaz conseguindo receber a informação, seja pelo seu celular da TIM, seja pelo seu telefone da Brasil Telecom, pelo seu ADSL, pela sua banda larga da NET, ele quer ter a oportunidade de escolher como é que ele está recebendo a informação, e essas fronteiras que hoje estão cada vez mais tênues, na verdade, esse é um fenômeno muito novo, eu costumo dizer que nos últimos 100 anos o modelo de negócio de Telecom é basicamente o mesmo, mas ele tem mudado com uma velocidade incrível nos últimos 10 anos, por conta da tecnologia. Hoje, as redes são redes IP, redes NGN, nós já transportamos tudo em protocolo IP, então, aquela discurso, todos os nossos clientes corporativos, por exemplo, no Brasil, já usam voz sobre IP, porque utilizam redes corporativas. Então, hoje, o consumidor não sabe direito, por exemplo, nos Estados Unidos, ele pode escolher se ele recebe a TV por assinatura dele da Verizon, da Comcast, se ele recebe por satélite da Sky, e essas fronteiras, elas realmente não existem como existiram no passado, as operadoras móveis também vão ter um papel importante nesse futuro próximo, em que a gente vai querer receber tudo na telinha. Nós temos a convergência no mundo, ela já é uma realidade, nós estamos já contabilizando, apesar de ser um fenômeno muito novo, o fenômeno de triple play, e de você poder oferecer IPTV, junto com voz e dados, nós já temos 230 operadoras no mundo que têm a oferta de IPTV com broadcasting. O Brasil, infelizmente, está bem atrasado, a gente tem uma regulamentação, sob certo ponto de vista arcaica, nós temos uma regulamentação da década de 50 e 60 de radiodifusão, depois nós temos uma lei do cabo, que veio um pouquinho antes da lei geral de telecomunicações, aí nós temos uma lei geral de telecomunicações que tem 10 anos, e, na verdade, hoje, por conta da lei do cabo, a gente, esse anacronismo nos impéria, é a única lei que eu conheço que, na verdade, regula tecnologia e não a prestação do serviço. Acho que esse é um erro grave, e que a gente vê o mundo inteiro caminhando na direção, uma direção diferente, ou seja, regular a prestação do serviço e não a tecnologia. O nosso marco regulatório hoje é de concessão de outorgas e autorizações diferentes para a prestação de cada tipo de serviço, diferentemente do modelo europeu, que é uma licença única, que no Brasil a gente tem outorgas diferentes, é possível que isso permaneça, possivelmente seja criada uma nova outorga de serviço, de TV para assinatura, alguma coisa assim, mas, na prática, a gente deveria ter, independentemente da tecnicalidade da lei, se outorgas diferentes ou sedadas, mas a gente deveria poder haver uma migração para que houvesse competição em todos os segmentos e que qualquer um pudesse entrar nesses segmentos. Hoje, nós temos um problema que a grande operadora de telecom mexicana, através do seu braço de TV por assinatura, ela consegue, no Brasil, ofertar para os nossos clientes, para os clientes da Telefônica e da Oi Telemar, um triple play clássico, ou seja, ela oferece TV por assinatura, banda larga e telefonia num pacote único e nós não conseguimos fazer isso, ou seja, ela entrou no nosso mercado inteiramente roubando clientes de alto poder aquisitivo, os clientes que consomem banda larga e nós não podemos entrar no mercado deles, que é de TV por assinatura, pelo menos não de TV a cabo. O Alexandre conhece esse quadro bem, mostra países em desenvolvimento e a penetração, infelizmente a penetração de TV a cabo no Brasil é muito baixa, é claro que vários fatores explicam isso, desde as combalidas finanças do passado, das empresas que entraram no setor, até a forma como ele foi organizado e as suas restrições, mas o Brasil tem, de fato, uma penetração ainda muito pequena de TV por assinatura, mesmo tendo um DTH com já um milhão e meio de clientes. Quando a gente vê a densidade por domicílio, a banda larga, que tem um marco regulatório mais flexível, ela começou basicamente em 2001 e vocês veem que ela já ultrapassa a densidade por domicílio até ver por assinatura. Então, hoje a gente já tem muita banda larga no Brasil, banda larga instalada, nós poderíamos ter mais, continuamos instalando entre 800 mil e 1 milhão de novas linhas ADSL por ano no Brasil, então, esse é um mercado que continua crescendo e banda larga e telefonia móvel para uma empresa jurássica e como a Brasil Telecom, que é uma empresa que veio do legado de empresas públicas, é muito importante para compensar a queda da voz fixa. Por isso que o modelo está mudando muito. Para vocês terem uma ideia, eu entrei há dois anos na Brasil Telecom, há dois anos atrás, 92% da nossa receita vinha de telefonia fixa. Hoje, só 70%. Então, esse é um mercado que está mudando rapidamente. Temos essa simetria regulatória que veio, na verdade, buscando aumentar a competição na telefonia e eu devo dizer que, sem dúvida, em mercados como, por exemplo, Curitiba, a gente hoje já... Nós que tínhamos 100% do mercado de telefonia e banda larga, quer dizer, hoje, mesmo sendo uma incumbente, nós temos menos de 50% numa cidade como Curitiba do mercado de banda larga. Por quê? Porque nós fomos atacados, justamente, no nosso filé mignon, por essa grande operadora, que hoje já tem 76% do mercado de TV a cabo. E vejam que, eu acho que está faltando nesse quadro uma informação importante que mostra que a TV, a banda larga da Brasil Telecom tem baixado 18% ao ano no seu preço. Enquanto que o preço da TV por assinatura tem aumentado 8% ao ano. Então, essa é a situação que a gente vê hoje de crescimento, justamente por poderem oferecer um pacote que a gente não pode. E o interessante ali, vocês estão vendo, em 1953, municípios brasileiros têm banda larga e só 159 são atendidos por TV a cabo. Claro que esse é o filé mignon onde as empresas de TV a cabo estão atuando. Esse aqui é um exemplo de um estado dentro da nossa região original de concessão, Paraná, nós temos 27 cidades atendidas por TV a cabo no Paraná e temos 333 cidades atendidas por nossa banda larga e não podemos oferecer serviço de TV por assinatura com broadcasting lá. Então, nós estamos privando os consumidores de quase 305 cidades do Paraná do serviço de TV por assinatura através da nossa infraestrutura, uma infraestrutura que o Brasil e a iniciativa privada nos últimos nove anos investiram 141 bilhões de reais para ter essa infraestrutura e que hoje, infelizmente, a gente não pode fazer, rentabilizar mais ela. Então, a gente acredita sim que a competição tenha que ocorrer, acho que os números e a competição tem que ocorrer em bases iguais e simétricas, com mais competição, novos investimentos virão, um vai estar querendo melhorar o serviço vis-à-vis do outro, mais benefícios para a sociedade. E esse aqui é um quadro meio polêmico porque é um pouco da visão que a Brasil Telecom tem, não necessariamente de todas as telhas, mas essa é a visão da Brasil Telecom. Boa parte da discussão e da resistência a que se mude o nosso marco regulatório, permitindo que as empresas de telecomunicações possam explorar o serviço de IPTV por broadcasting, seria que as empresas de telecomunicações gostariam de entrar na área de conteúdo, tem que se preservar o conteúdo nacional, que de fato é um conteúdo de altíssima qualidade. Nós temos, por exemplo, a Rede Globo no Brasil exporta para 131 países e tem realmente um padrão de qualidade espetacular. Só que nós não queremos entrar em produção, nós queremos distribuir uma oferta de serviços abrangente e completa para o nosso cliente e mesmo na programação, eu diria que hoje a discussão talvez esteja saindo dessa polarização entre conteúdo e distribuição por uma parte de programação, nós também não queremos ser programadores, mas achamos que o cliente tem que ter a oportunidade de escolher. se ele quer ter 200 canais ele compra 200, mas se ele quiser ter 50 ele deveria poder comprar 50 ou 20 canais em pacotes mais básicos. Hoje o pacote básico da TV por assinatura é muito alto. Então essa aí também é uma realidade que a gente vive. Então finalmente a gente acha que nós temos que eliminar essas assimetrias, quer dizer, as operadoras de telecom não têm aptidão, não têm conhecimento, a Telefônica acabou de vender a Indemol porque não tinha como ser uma jogadora eficaz nesse mercado de conteúdo, acho que esse é um bom exemplo. A aptidão nossa é uma aptidão que tem a ver com infraestrutura, com distribuição e não com produção de conteúdo. e essa nova regulamentação convergente ela deveria fomentar a competição em toda a cadeia de valor, acreditamos nós, privilegiando, claro, produtores de conteúdo independente e o conteúdo nacional na programação, mas deveria privilegiar igualmente todos que quiserem investir e ampliar a oferta para o consumidor. Então, da minha parte, é isso aí. Obrigado. Obrigado, Canto. Bom, eu passo a palavra ao Mário César Pereira de Araújo, presidente da TIM do Brasil, que aliás, a TIM tem sido um exemplo de como que nessas disputas, e o Brasil Telecom também, mas como que essas disputas societárias e tudo, quando você profissionaliza a gestão, você consegue criar uma blindagem aí que afeta menos, digamos assim, o desempenho. Bom, o Mário representando então as operações operadoras de telefonia móvel. Bom, obrigado, Nacif, pelo convite para poder colocar. Meu amigo Ricardo Carr, obrigado pelos elogios, mas, infelizmente, a Brasil Telecom tem melhorado bastante o desempenho desde que chegou lá. eu tenho que reconhecer. Alexandre, e o nome de todos os jornalistas, queria cumprimentar o meu amigo Etevaldo. Primeiro, eu queria corrigir um pouco, eu não estou representando as empresas móveis, que eu não tenho essa procuração deles, eu queria mostrar um pouco qual é a visão da TIM sobre o processo de convergência, muito se fala em convergência. A gente entende que convergência é a possibilidade de receber as mesmas informações por múltiplas plataformas, por exemplo, o e-mail que antigamente era recebido no desktop, do laptop, hoje pode ser recebido pelo celular. Então, a mesma informação se é acessível a plataformas diversas. A outra é a maior utilidade dos serviços. Então, o serviço ser transmitido também, o mesmo serviço ser acessável por várias plataformas, tipo a própria o e-mail pela internet, pela plataforma celular, pela outra plataforma, pela fixa também. E a outra maior oferta de produtos e serviços e, então, com isso cria essa riqueza de acesso a informação e produtos para o consumidor, tipo pagamento de conta, extrato bancário, através, seja pela internet, seja na própria agência bancária e seja através da própria mobilidade, através do aparelho celular. Então, no fundo, o que é convergência? Seria a maior conveniência, a maior economia em novos serviços para uma ampla gama de consumidores. eu gosto muito desse quadro, acho que todo mundo conhece, mas, na verdade, o que está havendo nessas discussões hoje de congresso, câmera, fóruns, de convergência, é muito mais uma transformação dos paradigmas até então existentes. Por exemplo, o jornal, você comprou na papel e você comprava na panca de jornal. então havia realmente caracterizado o produtor, o distribuidor e a forma de você consumir o acesso. O vídeo, ambas VHF, HF, o aparelho de TV, o áudio, as lojas de CD, você comprava o CD, o produto dispositivo era o CD, conteúdo web, internet, PC, voz, as redes telecom e o telefone. Hoje, com a digitalização, você permite todo esse tipo de conteúdo ser acessado por qualquer uma dessas plataformas. Então, você está mudando o seu negócio, está mudando os paradigmas do negócio que tem criado toda essa celema, todas as discussões, uns para manter o status quo, outros porque acreditam que algumas formas são mais interessantes para a sociedade, porém, essa mudança é muito importante. E são três fatores principais que decidem a velocidade, a qualidade e a quantidade dessa mudança. É a tecnologia, os modelos de negócio e a regulação. Então, a tecnologia, ela é uma coisa que eu digo inexorável. Ela entra, não adianta fechar a porta e fechar a janela, ela entra pelo ar. Não adianta nós sermos contra a tecnologia porque a população quer, ela vê, ela viaja, ela conversa e ela quer. Então, não adianta a gente desenhar modelos de negócio exclusivo do Brasil. Ela vai chegar, queiram ou não queiram. O importante é que faça regulações rápidas que permitam que ela chegue, permitindo competição e acesso a toda a população. no slide seguinte, eu acho que existe uma penetração muito grande da TV, 91% dos lares brasileiros têm TV, pelo menos uma parede TV, 88% têm rádio, por incrível que pareça, a penetração dentro dos lares brasileiros do rádio é menor do que a do TV. mas elas não servem para a convergência. Então, essa penetração não serve para fazer a convergência a banda larga, a universalização, a inclusão social, como tanto se fala aí pelas mídias. O telefone fixo é uma penetração hoje de 48%, a TV, isso é a penetração que eu digo dentro dos lares, não estou falando penetração por ser habitante, estou falando os lares que tem um ou dois ou três. telefone fixo 48%, celular que tem mais crescido 59% dos lares, TV por assinatura 9% e banda larga 11%. Aí a gente já começa a ver que a TV por assinatura como o Ricardo mostrou, ainda não é, não tem uma distribuição considerável para permitir que haja a universalização da banda larga da inclusão social como tanto gente fala interesse do governo. A banda larga ela tem uma penetração maior, mas ainda precisa crescer e ela ainda não atende a necessidade. Se a gente olha um computador dentro dos lares do MC, 19% tem computador e dos 19%, 14% utilizam a internet. Na verdade, a gente, um dos ópices para grande divulgar a banda larga, uso, é o preço do computador. Então, o preço do computador está caindo já um pouco, mas ainda não é acessível a gama da população. Então, quando se fala inclusão social, não adianta inclusão, universalização da banda larga, não adianta falar só no meio de transmissão. Não adianta falar só na cobertura. Tem que falar também que seja acessível a população, que ela possa ter condições de usar e pagar essa facilidade. O exemplo que eu dou, na época da privatização, o governo exigiu das operadoras fixas a universalização do telefone que em 48 horas você teria que entregar o telefone e o pedido do cliente. O que aconteceu? As operadoras fixas fizeram um grande investimento e sobrou rede porque a população mais carente de cidades mais longínquas não tinha condição de acessar o telefone. Então, houve um investimento forte, esse investimento não foi utilizado de uma maneira eficaz como poderia ter sido utilizado para outras soluções. E o que as ofertas convergentes no Brasil? Você vê o ADSL tem uma velocidade hoje de 8 megabits, a banda larga cabo também 8 megabits, nós, até as operadoras celulares, elas oferecem com a tecnologia o Edge a maior velocidade então vai a 364 kilobits, a Tio Jacob já passou a 344, já está a mais de mil cidades. Outras operadoras competidoras também têm oferecido o Edge como banda larga mas é uma banda bem inferior à que você está na sua casa. O EVDO da tecnologia CDMA são três cidades com 2,4 megabits por segundo. Só para vocês terem uma ideia eu coloquei na parte de baixo quanto é uma música quanto tempo é fazer o download isso é para ter noção de tempo. Então o ADSL você baixa uma música em três segundos com essa velocidade de 8 megabits você com o Edge você quase um minuto um pouco mais de um minuto e com o EVDO com dez segundos que você manda quer dizer não é ainda a população esperar um minuto para baixar uma música não é muito confortável então mostra que não é que eu quis dar exemplo que apesar de estar disponível você não está com essas velocidades adequadas. O outro slide eu mostro o que acontece se você disser que o Brasil talvez parece que tem maior penetração de 3G cabo fibra quer dizer a TV a cabo com 22% 78% são das empresas de infraestrutura e commit como a Brasil Telecom a Telefônica a Telemar a Itália 96% ainda é BSL do serviço Alemanha 97% França 95% Espanha 78% e Inglaterra 77% mas o interessante se você olhar é importante ver quanto tem o Brasil só 5,7 milhões de acesso enquanto os outros países a Itália 9 milhões a Alemanha 15 e a França 12 a Inglaterra 13,2 milhões de acesso agora por trás disso eu digo que isso é uma ponta do iceberg parece que há quase monopólio na Itália na Alemanha na França mas na hora que a gente olhar existe lá o que falam muito o Abandre que é a disponibilização da última miga para as operadoras concorrentes em condições competitivas e de qualidade de tempo no Brasil isso na verdade não existe então você não consegue se você não construir a tua rede você não consegue chegar lá e os regulatórios desses países eles já fizeram que a última milha possa ser ofertada para as empresas concorrentes eu costumo dizer que no Brasil não é lastimável porque a gente não tem essa última milha em termos de competição então na hora que você vê no Brasil não existe na verdade na penetração do domicílio você vê que embaixo a terceira geração que eu tanto brigo a primeira vez que eu falo um pouco mais de celular que a terceira geração ela vai ser vai criar um ambiente competitivo maior para uma oferta maior para o cliente então na Itália já é 21% de todo o acesso a banda larga é e é de através da terceira geração da mobilidade e a penetração de 2003 para 2006 foi para 38% então para ver que o a banda que a concorrente usando a banda e a terceira geração ela permite aumento do uso e aumento da concorrência em todos esses países vocês veem que olhando o primeiro slide você vê que é praticamente monopólio mas abrindo vocês veem que há concorrência já da mobilidade e das operadoras fixas utilizando a banda e aí eu mostro o que é o ADSL ele não tem mobilidade é mais para a área urbana ele vai até 20 megabits a WiMAX que tanto se fala quando uma concorrência foi paralisada no Brasil ela chega a 36 megabits ela não é ela eu acredito que não é como celular ela é mais para foco para footprint que ainda o terminal é bastante elevado o custo do terminal é bastante elevado e a terceira geração que vai permitir que um acesso a banda larga a 7.2 megabits que a Anatel colocou em consulta pública agora para poder as operadoras entrarem também com a banda larga e aí eu procuro aqui nessa aqui usar um pouco de tentar adivinhar os perigos das ameaças e oportunidades por cada play do mercado e posso estar cometendo alguns erros o problema da ameaça da TV aberta com a convergência é a fragmentação da audiência então mais conteúdo será oferecido aos usuários então eles terão mais opções de assistir novos programas então com isso há uma perda da quantidade da população vendo e talvez com isso diminua um pouco o valor que pago da publicidade dos programas então essa é a grande ameaça da TV aberta da indústria da indústria fonográfica à imprensa é a redução de vendas de meios físicos então vão ser feitas tudo você vê um jornal pela internet pelo seu computador as notícias você vê até pelo celular e a indústria fonográfica você baixa um download no seu computador não precisa comprar cd das lojas e a outra ameaça é a pirataria e a concorrência dessas novas mídias com relação a TV paga a telefonia fixa a telefonia móvel as ameaças é a muita concorrência por exemplo a integração fixa e móvel que você vai em uma empresa que hoje a sua móvel oferece fixo a ti por exemplo adquiriu agora a licença de serviço fixo e as operadoras fixas estão de comunicação licenças para operar móvel e a outros serviços vai sobre o IP que através a voz pela própria internet essas são as ameaças e eu digo que a telefonia fixa e a telefonia móvel tem outra ameaça que é a comunicação de serviços de voz eu acredito que um dia você fale quanto quiser por cem reais então a receita de voz tende a cair virar frete e as empresas vão ter que ter os recursos dela em outros serviços serviços de conteúdo outras aplicações porque o serviço de voz vai virar uma commodity tanto para a fixa quanto para a voz no futuro e aí eu vejo que além das ameaças eu vejo algumas oportunidades tanto para a TV aberta indústria fotográfica os agregados então as vizinhas do mercado vão além além dos negócios tradicionais hoje existentes e preservar uma competição justa é essencial para o incremento da competição e o benefício da sociedade brasileira e eu vejo aqui os três players do mercado o consumidor o governo e a telecomídia o consumidor precisa e quer preços acessíveis serviços de qualidade conveniência de escolha e novos serviços o governo tem por obrigação promover a cultura nacional nos meios de comunicação de massa garantindo a polaridade e o acesso gratuito e restrito com qualidade aqui ninguém quer acabar a TV aberta TV não paga telecom e mídia participado da convergência evoluindo a atuação para garantir um modelo de negócio vela sustentável para a flexibilidade de atuação das empresas e mercados convergentes o incentivo a produção e distribuição e conteúdo nacional e regional e vigilância regulatória contra possíveis práticas anticompetentes o que a gente sabe hoje que existe uma assimetria na penetração e na atuação de cada um preio desse mercado evidentemente se discute se a lei deve ser ex post ex set quando a ex post ela dá mais flexibilidade para que você possa desenvolver rapidamente a tecnologia trazer modernidade para o cliente porém o ambiente onde há competição ainda não há simétrica há uma simetria antes de colocar o ex post tem que ter um pouco de acidente para regular o mercado e fazer com que seja um ambiente de competição em que todos os preços possam participar em benefício da sociedade quando a outra parte a gente tem que ver o governo quando fez a privatização ele viu que investimentos estrangeiros eram importantes para poder evoluir no Brasil hoje ele e esses investimentos estrangeiros eu digo que não é só dos sócios majoritais da Brasil Telecom da TIM da própria telefônica tem os acionistas minoritais na Bolsa São Paulo na Bolsa Nova York e que aplicam que investem e querem também o retorno então eu diria que o dinheiro não teria cor tem sim que você garantir a cultura nacional eu digo quando um dia disser por dar para mim o resto do homem não pode fazer um trabalho sobre as belezas do Pantaral porque ele é estrangeiro eu lembro mas brasileiro de coração a pergunta que eu faço ele vai fazer com tanta competência e falando de uma coisa bela que é o Brasil então essa discussão do dinheiro da cor tem sim garantir sim as grades como a Inglaterra fez eu digo na França você não vê um filme na França com a língua inglesa é todo traduzido na língua francesa eles querem proteger o garicismo se vocês quiserem ouvir com a língua francesa vocês vão ver em salas especiais a partir de meia noite para garantir a cultura então as grades que garantam a cultura regional que garante a cultura nacional é que são mais importantes do que o dinheiro que vai se colocar porque dinheiro brasileiro é real também compre na tata estrangeiro eu acho que o importante é você garantir a preservação da língua portuguesa da cultura brasileira do regional brasileiro é onde a gente tem que discutir é nesse campo para garantir a identidade brasileira e não se preocupar só com a capital onde está o dinheiro e a regulação para evitar garantir a qualidade da TV aberta como disse o Ricardo K a Globo é orgulho de todo brasileiro que é todo no exterior e ela tem que ser mantida mas ela também tem que deixar que prolifere outros conteúdos outras culturas outras formas de acesso e o brasileiro não pode ficar nem muito tempo vendo essa discussão no Congresso Marapela e nos outros órgãos regulatórios impedindo que o brasileiro possa ter acesso às tecnologias modernas que estão disponíveis no mundo muito obrigado Nacife Bom, passo a palavra ao Alexandre de Berg que é o diretor executivo da BTA sugestão brasileira de TVs televisão por assinatura televisão por assinatura aqui a gente muda o slide tem algum aqui desculpa esse era o boicote do lado esquerdo para frente está legal está legal bom, em primeiro lugar Nacife muito obrigado pelo convite e cumprimento aí os brilhantes companheiros da mesa o César o Ricardo porque depois dessas exposições sobra muito pouco para falar na verdade os dados e mais importantes já foram todos colocados e eu vou provavelmente repetir muitas das coisas a única diferença talvez seja uma diferença de interpretação dos dados e de enfoque com que esses dados têm que ser analisados mas acho que é justamente por isso que a gente está aqui para poder ver os vários ângulos de análise da realidade brasileira bom como o Ricardo disse o César também falou os marcos regulatórios vigentes no serviço de representaturas são baseados nas tecnologias empregadas e essa é uma realidade superada anacrônica e uma das bases claras de muitas das dificuldades que temos hoje o cabo é regido por uma lei específica o MMDS e o DTH por portarias específicas mas o ponto que talvez eu gostaria de aproveitar para lembrar é que o serviço de ver por assinatura não é um serviço essencial ele é um serviço privado e ele é remunerado com base em preços e não tarifas muitas vezes a gente se esquece disso porque nós estamos comparando TV por assinatura com concessões públicas do tipo do STFC ou do tipo da televisão aberta quando na realidade a televisão por assinatura tem uma sua realidade de um serviço eminentemente privado eu até discuto quanto ao fato de que seja necessária uma concessão federal para você poder fazer TV a cabo TV a cabo na verdade é uma grande antena coletiva e eu nunca me pareceu lógico que eu precisasse de uma licença do governo federal para construir uma antena coletiva eu não preciso disso no meu prédio eu não preciso disso no meu condomínio e uma antena coletiva o máximo que eu deveria poder ter que fazer é negociar com a prefeitura a passagem de cabos nas ruas ou a utilização de postes mas não há nenhum motivo para que exista uma concessão federal para TV a cabo mas essa é uma discussão antiga e superada ela não serve para nada ela serve apenas como uma constatação de que a nossa legislação ela é crivada de muitos anacronismos bom as tecnologias como eu disse cabo MMDS DTH vocês já estão cansados de saber isso e os assinantes por tecnologia que se dividem no nosso mercado são cabo 61% DTH 35% e MMDS 4% aí cabe já algumas observações interessantes quando se diz que a NET e a VIVAX tem por exemplo 76% do mercado na verdade a gente tem que considerar que o mercado é o mercado de TV por assinatura então na verdade 76% de 61% são cerca de 45% essa a penetração e o share de mercado de um grupo como o NET e VIVAX assim como quando se diz que a Sky tem 95% do mercado na verdade ela pode ter 95% do céu se você quiser transmitir TV por assinatura lá para os anjos para os querubins etc tudo bem a Sky pode até ter 95% desse mercado mas aqui na Terra ela tem 95% de 35% quer dizer na verdade o share de mercado da Sky é 30 e poucos por cento eu acho que é importante a gente entender isso para entender que a competitividade no mercado de TV por assinatura é muito intensa porque o serviço que é oferecido pelas três tecnologias é um único serviço é TV por assinatura e elas competem entre si para oferecer sempre um mesmo produto que é o conteúdo audiovisual a TV aberta ela também oferece um conteúdo audiovisual mas tem um modelo de negócio que é completamente diferente enquanto que a TV aberta ela é gratuita e a receita vem principalmente da publicidade na TV a paga a receita vem principalmente da assinatura a TV aberta ela é broadcast quer dizer ela atinge um grande número de espectadores enquanto que a TV paga ela é segmentada ela é dirigida para um número pequeno de espectadores por canal enquanto a TV aberta tem uma cobertura nacional ela é voltada assim ao grande público a TV paga ela tem um caráter basicamente local porque ela é restrita inclusive ao município em que ela atua as concessões são todas de âmbito municipal seja em cabo e em MMDS em MMDS às vezes extrapola as fronteiras do município porque as concessões são baseadas num raio de atuação mas são sempre concessões eminentemente locais ou seja em síntese a TV aberta é radiodifusão e é assim vista pela própria constituição e a TV paga é telecomunicações uma outra forma de ver isso mesmo que eu acabei de falar enquanto que a TV aberta oferece um único canal a TV paga oferece uma multiplicidade de canais e multiplicidade de canais divididos em segmentos muito específicos você tem uma série de canais de esportes uma série de canais de filmes uma série de canais de notícias infantis étnicos educativos documentários variedades públicos pay per view e falta ainda várias categorias aqui estão exemplificados talvez uns 40 ou 50 canais mas na verdade a TV paga oferece 100, 150 200 canais aqueles canais que estão marcados em vermelho aqui são canais de produção nacional onde a produção é feita no país portanto quando se diz que falta conteúdo nacional na TV paga é uma grande verdade eu vou voltar a esse tema logo ali adiante falta sim conteúdo nacional mas há expressivas participações em determinados segmentos em esportes por exemplo há canais muito importantes canais brasileiros muito importantes talvez não tenhamos nenhum canal no segmento de documentários onde você tem uma discovery você tem animal planet você tem national geographic mas e nós não temos nenhum produtor desse tipo de conteúdo significativo no Brasil essa é uma realidade sobre a qual vamos falar também um pouquinho mais na frente mas é importante a gente enxergar que o que a TV paga oferece é uma multiplicidade de canais eu costumo dizer que na verdade não existe uma concorrência e um conflito entre a TV aberta e a TV paga a TV aberta oferece aquilo que oferece num único canal e a TV paga oferece um complemento que é uma multiplicidade de canais muitas vezes as pessoas dizem puxa mas as pessoas assinam a TV paga e acabam vendo TV aberta é verdade a grande maioria a grande audiência na própria TV paga é sobre canais de TV aberta quase 70% do tempo que as pessoas dedicam a TV paga é para ver TV aberta por quê? porque na TV aberta há os conteúdos que são de aceitação comum mas no momento em que você não quiser ver a novela ou você não quiser ver o programa do Faustão ou você não quiser ver o programa do Silvio Santos você tem centenas de canais para você ter alternativas e uma multiplicidade de escolha é esse o produto da TV paga é a multiplicidade da escolha não é a concorrência com a TV aberta esse conteúdo audiovisual que no fundo ele é o produto tanto da TV aberta como da TV paga ele é formado por uma cadeia que para simplificar eu reúno em três elos um elo são os produtores de conteúdo e eu junto aí também os programadores porque produtores de conteúdo seriam grandes estúdios e os programadores são aqueles que embalam esse conteúdo em determinados tipos de pacotes eu coloco tudo isso só para simplificar num único elo da cadeia depois você tem os transportadores de conteúdo que são os operadores de rede na verdade e você tem aqueles que eu chamo de distribuidores de conteúdo que seriam os verdadeiros prestadores do serviço ou seja enquanto na TV aberta você tem um modelo absolutamente vertical porque a TV aberta produz transporta e oferece o seu conteúdo ela própria na verdade na TV paga você tem um modelo horizontal onde esses vários elos da cadeia ficam muito evidentes no fundo no fundo os operadores de TV paga eles estariam classificados só na última no último elo da cadeia eles são a interface entre entre a transmissão do conteúdo e o espectador é isso que faz um operador de TV paga por várias circunstâncias os operadores de TV paga tiveram até que construir suas próprias redes quando no início dos anos 90 começou a TV a cabo no Brasil não havia redes com capacidade suficiente para a transmissão desse conteúdo audiovisual e as próprias televisões a cabo tiveram que construir suas próprias redes mas a rigor isso não seria indispensável elas poderiam utilizar desde que houvesse um umbandling elas poderiam utilizar redes de terceiros perfeitamente porque o negócio delas não é rede o negócio delas era a oferta de conteúdo a distribuição de conteúdo eu disse era porque obviamente essas coisas mudaram um pouco como nós vamos ver a questão da banda larga etc mas apenas eu sublinho esse fato porque é importante a gente entender a gênese do problema nessa cadeia de valor então nós temos aqui entidades que produzem ou provém conteúdo tipo Globosat Fox Turner Discovery BBC produtores independentes depois nós temos entidades que transportam esse conteúdo e lá na ponta aquilo que eu dizia quem distribui NET Sky TVA etc todas essas empresas operadoras de televisão por assinatura a produção necessidade de fontes de informação preservação da identidade e cultura nacionais como muito bem lembrou o César todas essas são questões pertinentes à produção de conteúdo já o transporte de conteúdo tem parâmetros completamente diferentes que não tem nada a ver com isso quem transporta conteúdo tem que estar sujeito a regra sobre qualidade de transmissão interconexão de redes capilarização atendimento a normas de planejamento urbano manutenção da integridade das comunicações ou seja são parâmetros absolutamente técnicos que não tem nada a ver com o conteúdo propriamente dito e quem lá na ponta oferece distribui o conteúdo ele tem que estar sujeito a legislações e as regras de proteção aos direitos do consumidor com restrições quanto a transmissão de conteúdo ilegal respeito ao estatuto da criança e do adolescente questões relativas à publicidade e ao patrocínio ou seja vocês veem que são três segmentos com realidades muito específicas e muito diferentes uma das outras é por isso que eu coloco aqui o desafio número um para os legisladores é simplesmente a criação de marcos regulatórios específicos para os vários elos da cadeia de valor observando as peculiaridades de cada um essa é a questão acho mais importante no entendimento de um novo marco regulatório que nós precisamos discutir nós temos que ser capazes de constituir marcos regulatórios específicos para cada elo da cadeia de valor vamos pegar aqui um exemplo que me parece bastante claro há aqui inúmeras discussões sobre restrições ao capital estrangeiro na produção e na distribuição de conteúdo não vou entrar no mérito dessa dessa restrição ao capital mas uma coisa é clara essa discussão não tem sentido quando se fala em transporte de conteúdo porque que eu preciso ter restrições a capital estrangeiro em quando eu falo de transporte de conteúdo pelo contrário eu acho que a vinda de recursos externos para investimento em redes para investimento em infraestrutura tem que ser estimulada e não pode ser cerceada nós temos exemplo aqui mesmo no Brasil no início do século XX a implantação das ferrovias no Brasil foi toda feita com capital canadense com capital britânico e na verdade essas ferrovias estão aí até hoje e o que nós estamos falando é de construir as ferrovias do século XXI que são as infovias e para isso nós precisamos sim de recursos externos nós não temos recursos internos suficientes para investir nas necessidades de infraestrutura e por que então justamente na TV a cabo que ela constrói redes de altíssima qualidade porque que ali tem sim uma restrição de 49% do capital estrangeiro enquanto que para as telhas não há nenhuma restrição para o MMDS não há nenhuma restrição para o DTH não há nenhuma restrição em todas elas se pode ter 100% de capital estrangeiro então aí existe uma assimetria grave tão grave que é claramente um dos motivos pelos quais a TV a cabo teve dificuldades de aumentar sua cobertura porque ela não teve fôlego financeiro para aumentar a cobertura por um território mais amplo como você sabe os grandes investidores de TV a cabo no Brasil foram dois grandes grupos de mídia Globo e Abril que tiveram inclusive problemas seríssimos hoje já superados mas problemas financeiros seríssimos pelos altos investimentos e esse tipo de atividade a construção de redes demanda capital intensivo e o alto comprometimento das suas finanças se deu justamente por causa do investimento em redes que era alguma coisa que não tinha nada a ver com o DNA desses grandes grupos de mídia foram obrigados a investir em redes e depois tiveram que limitar o seu crescimento e na TV a cabo nunca foi possível chamar investidores estrangeiros justamente para poder ampliar esse tipo de cobertura então esse é um exemplo da necessidade de nós estarmos entendendo que uma coisa são as restrições que se possam fazer ao capital estrangeiro em produção ou em distribuição de conteúdo outra coisa completamente diferente seria o transporte de conteúdo bom sobre a convergência o César já falou tudo o que tinha que ser falado vamos passar rápido na verdade só para pontualizar o novo cenário que simplesmente diz o seguinte que diferentes plataformas diferentes equipamentos carregam conteúdos e serviços semelhantes plataformas são as redes fixas as redes móveis a televisão digital a banda larga e os equipamentos aqueles que nós falamos o telefone fixo o celular a televisão o computador tudo isso hoje graças à digitalização graças à convergência carrega serviços semelhantes e aí então se coloca o segundo desafio na definição de marcos regulatórios que a prestação desses serviços deve ser tratada de forma isonômica para mesmos serviços mesmas regras e essa é uma das enormes dificuldades que nós vamos ter porque nós temos aí uma lei do cabo que tem as suas incongruências nós precisamos resgatar uma base de competição equilibradas entre essas várias plataformas e esses vários serviços isso é uma coisa fácil de falar mas bastante complexa para se resolver a nível regulatório portanto esse é o segundo desafio importante que eu acho que nós precisamos ter pela frente e falando de competição é importante a gente lembrar que na TV por assinatura a competição sempre esteve presente é o cabo contra o DTH contra o MMDS e como eu mostrei naquela pizza que a gente viu lá atrás uma competição bastante acirrada na telefonia móvel também as empresas a Oi a Tim Claro Vivo Nextel etc competem ferozmente por esse mercado na telefonia fixa local se estabeleceram alguns monopólios que não competem entre si telefônica Oi Brasil Telecom hoje porque não foi não foram introduzidas conceitos de desagregação de redes de unbundling porque não foi introduzida portabilidade numérica por uma série de motivos hoje se congelaram as atuações dessas empresas em monopólios locais muito fortes em cada uma dessas áreas de atuação cada um desses players tem que ser os 95% daquele mercado ora o desafio número 3 para o legislador é justamente aquele de estar atento para que esses monopólios não controlem simultaneamente múltiplas redes e portanto não sufoquem os mercados competitivos me parece que esta é a grande vamos colocar entre aspas ameaça potencial que existe que essas entidades monopolistas acabem transbordando a sua posição sobre com o domínio de múltiplas redes e sufocando portanto outras outras atividades e outras redes esse é um terceiro desafio que me parece importantíssimo tem se falado muito sobre opa peraí que ah não é que nessa apresentação não consta aqui alguma coisinha que eu queria que eu queria falar então independentemente do que está aqui na tela tem se falado muito sobre Gadelha bem vindo é um prazer tê-lo tem se falado muito sobre a pequena penetração da TV paga eu acho que a gente precisa avaliar e analisar os motivos pelos quais a penetração não atingiu os níveis que seriam esperados o primeiro motivo é claramente preço e esse vocês sabem os preços são o preço é uma barreira muito grande para o aumento da penetração grande parte do problema do preço tem a ver com a carga tributária que são sujeitas às telecomunicações em geral no Brasil mas além do preço você tem aquilo que nós estávamos falando a cobertura a pequena cobertura da TV paga que não só por causa do limitado investimento em redes como a gente viu houve uma limitação importante mas a gente não pode se esquecer do baixo número de concessões que foram concedidas até hoje o Ricardo mostrou que lá no Paraná existem trezentos e tantos municípios 350 municípios mais ou menos há concessões para TV a cabo apenas em 22 desses municípios menos do que 10% isso acontece também num estado de São Paulo o estado mais rico da federação tem 650 municípios e tem cerca de 60 e poucos municípios com televisão a cabo ou seja 90% dos municípios no estado de São Paulo e no Paraná e em outros estados até mais do que 90% não tem TV a cabo por falta de licitações e concessões há mais de 7 ou 8 anos se não me engano que a Anatel não abre uma única licitação para oferecimento de TV a cabo em nenhum município então esse é um dos motivos importantes para que se saiba porque que a televisão a cabo não cresceu como poderia e deveria ter crescido o que que eu fiz aqui acho que eu voltei tudo é estava voltando peraí bom depois nós temos todo o problema da banda larga esse que é um dos problemas talvez mais importantes sobre os quais a gente precisa se debruçar porque é um problema não só do ponto de vista de mercado é um mercado em absoluto crescimento e em absoluta em absoluto desenvolvimento mas do ponto de vista social a a a o acesso a banda larga é um objetivo extraordinariamente importante para a inclusão digital então a produção transporte e distribuição de conteúdo audiovisual não diz respeito apenas a oferta de conteúdo de entretenimento o conteúdo audiovisual é a matéria prima para a inclusão digital por meio da prestação de serviços de saúde educação segurança e esses serviços eles tem que ser possíveis de serem oferecidos por múltiplos players uma coisa importante quando a gente pensa naqueles elos da cadeia de valor quando eu coloco lá no último elo a distribuição de conteúdo eu não estou me referindo apenas ao entretenimento você vai ter como último elo dessa cadeia de valor a oferta de serviços na área de saúde na área de educação na área de segurança e todos esses serviços vão ser prestados por players especializados eles não serão proprietários das redes assim como os players que oferecem entretenimento eles poderiam perfeitamente estar oferecendo um seu produto especializado que não tem nada a ver com a posse das redes o que nós precisamos é garantir investimentos em infraestrutura e para isso é muito importante que não se sufoque o crescimento das empresas de TV a cabo porque a infraestrutura de TV a cabo é claramente do ponto de vista da qualidade técnica a mais adequada para a banda larga as redes de cabos coaxiais e fibras óticas tem características técnicas que dão essas redes condições de oferecimento de banda larga de altíssima qualidade então aí está o último desafio que é o desafio da banda larga onde eu digo que a universalização e é difícil a gente falar sobre universalização de banda larga porque isso tem que ter um comprometimento e um interesse público mas a universalização que não for patrocinada pelo poder público deve ser alcançada por meio de preservação e estímulo da concorrência é a única forma que a gente tem de poder estar garantindo a proliferação de bandas de alta capacidade e esse deve ser um objetivo social importante bom tem muito mais coisas para a gente ir falando eu vou parar um pouquinho por aqui para a gente poder abrir a conversa e abrir o debate obrigado muito bem que eu falo aqui não tá ok